Os resultados parciais da primeira volta das eleições presidenciais na Guatemala dão a vitória a Sandra Torres. Mas com apenas cerca de 24% dos votos, a candidata do centro-esquerda fica longe da maioria e não evita assim uma segunda volta, que terá lugar ao 11 de agosto. De acordo com os números provisórios, com cerca de metade dos boletins contados, o rival será o conservador Alejandro Eduardo Giammattei, que deverá reunir cerca de 15% dos votos. Na primeira volta, havia 19 candidatos. Poderão ser necessárias até duas semanas para apurar os resultados definitivos.